Boa noite, Hare Krishna, sejam bem-vindos a mais uma reunião onde nós vamos falar um verso do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 6, verso 35, Dhyana Yoga, capítulo intitulado Dhyana Yoga, Dhyana quer dizer meditação, Yoga é a união com o Supremo através do processo de introspecção, de meditação, e esse verso 35 diz, Por favor, repitam comigo A personalidade de Deus disse O Pessoa de Braços Poderosos Maná, a mente, durnigrahão, difícil de refrear, tchalam, flutuante, abiacena, pela prática, Tu, mas, canteia, ó filho de Kunti, vai lá a guiana, pelo desapego, tchá, também, griate, pode ser controlada assim Pode ser controlada assim Antes de falar esse verso, Arjuna, que foi a pessoa que foi instruída pelo Senhor Krishna no campo de batalha de Krukshetra, do qual deriva esse Bhagavad Gita Ele estava questionando para Krishna que a mente, que é o nosso objeto de percepção que cria toda a situação que nos deixa iludidos e condicionados nesse mundo Ele queria saber como era possível controlar esse instrumento sutil chamado mente e ele disse para Krishna que para ele parecia que era mais fácil dominar o vento ou controlar o vento do que a mente então Krishna ele está respondendo nesse verso para Arjuna o segredo de você realmente controlar esse instrumento mental que está nos condicionando nos hipnotizando a cada dia dentro desse processo da ilusão do mundo material de modo que Krishna vai nos dar a solução para que nós possamos realmente purificar a nossa existência e entrar em contato com ele ou com a realidade da nossa existência espiritual nesse verso 35 a tradução o senhor Sri Krishna disse ó poderosíssimo filho de Kunti é sem dúvida muito difícil refrear a mente inquieta mas isso é possível pela prática adequada e pelo desapego então nesse verso o senhor Krishna está nos dizendo que pela prática adequada e pelo desapego nós conseguimos controlar a mente não é um um caso de você simplesmente querer fazer um esforço pessoal de você querer dominar esse instrumento mental você tem que ter uma prática diária e também tem que se desapegar das coisas materiais ou seja parar de desejar intensamente o gozo dos sentidos senão isso torna quase impossível a missão de reestruturar a vida espiritual aqui nesse planeta terra enquanto nós estivermos encarnados então o próprio Krishna está dizendo que sem dúvida é muito difícil a gente controlar a nossa mente porque ela é inquieta ela nunca quer ficar fixa mas pela prática nós vamos conseguir isso pelo desapego também então o significado do Srila Prabhupada a personalidade de Deus admite aqui a dificuldade de controlar a mente obstinada conforme Arjuna exprimiu o próprio Arjuna como um devoto perfeito de Krishna se um devoto igual Arjuna está nessa situação em que ele observa que a sua mente não consegue se fixar em Krishna imagina uma pessoa que é totalmente caída desse mundo material ou que ainda nem tem vida espiritual ele está pensando em Deus como ele vai conseguir a mente é muito obstinada ela sempre vai encontrar desculpas para que você não cante o nome de Deus para que você não leia as escrituras para que você não se associe com os devotos enfim que você não se lembre de Deus porque a mente se nós compreendermos ela é um elemento material mente inteligência e falso ego são os três elementos sutis da energia material e a mente ela quer as coisas materiais se deixarmos a mente solta ela simplesmente vai querer desfrutar desse mundo material o tempo todo então a alma nessa posição de ajuna está perguntando como que eu posso derivar a minha mente para que ela fique fixa no processo espiritual e Krishna está falando aqui que a nossa mente ela é não só para as coisas materiais mas para as coisas materiais ela tende a fazer com que a alma siga o que ela quer entende vamos supor até um exemplo se você quer fazer um exercício físico uma coisa básica material sempre na hora que você for fazer o exercício sua mente vai estar com fome vai falar que você tem outra coisa para fazer não é assim nas coisas materiais esse é o modo da ignorância a mente criando aquela situação em que você fica na inércia ou então ela cria uma situação do modo da paixão em que você fica tão agitado que você não tem tempo para nada entende agora no modo da bondade que é onde nós devemos nos estabelecer que é o modo do conhecimento então a alma já começa a segurar um pouco as rédeas da mente e pela prática como a gente vai ver aqui no significado nós alcançamos essa posição transcendental então obstinação não esqueçam essa palavra porque vai ser muito difícil você conseguir se fixar nos princípios da bhakti yoga do amor é deus nossa mente sempre está nos levando para outras paisagens além da contemplação do senhor krishna e curioso é que esse capítulo se chama dhyana yoga a mente quando ela está voltada para o supremo ou fixa no supremo se chama dhyana ou seja meditação está completamente estabelecido em consciência mental com krishna e depois disso vem samadhi samadhi significa que você entrou na energia divina maravil吐 dois teus 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 Obrigado.